Fala aí pessoal, beleza? Android 4L aqui e no vídeo de hoje, hoje a gente vai ensinar pra vocês aí a como tá alterando as configurações do grupo, do WhatsApp, para apenas administradores mandarem mensagem. É muito simples, você vai abrir aqui o seu WhatsApp, em seguida você vai abrir o grupo que você deseja fazer essa alteração. Chegando aqui no grupo, você vai dar um clique nos três pontinhos, em seguida você vai clicar na opção de dados do grupo e agora basta você clicar na opção aqui de configurações do grupo. Vou dar um clique aqui em configurações do grupo, chegando nessa tela vai ter a opção de enviar mensagens. Você vai dar um clique, vai aparecer essas informações na tela, você vai perceber que apenas os participantes poderão interagir durante o grupo e pra estar colocando apenas para o ADM do grupo, basta você clicar aqui em ADMs e clicar em OK. Agora o grupo vai estar fechado para apenas os administradores interagirem dentro do grupo. Espero ter ajudado vocês aí, qualquer dúvida deixa nos comentários, até a próxima, valeu!